É flor, é flor, é formatizada Vou desfilar com minha flor pela cidade Ao som dos acordes dessa cirandada E colorir as ruas de lilás e branco Para a alegria da família matizada Vem seu menino, vem dona menina É a ciranda mais amada do Brasil Quem te convida pra dançar e ser feliz Com os melhores cirandeiros do país Só ela arrepia quando passa É a flor, é formatizada, amor Eita, ciranda retada Tudo que mexe, xinga e baila Não existe bailada igual A flor é a força desse festival Matizada, tô contigo e não abro as contrárias Cada um, mano, seu bom caraco Então vai gingando nesse ritmo Ciranda ou ciranda? Com o pinto, com os que você me inventa Então vai gingando nesse embalo Ciranda ou ciranda? Com o anelinho, com o norato e carão É tanto amor, é muita paixão Que não cabe no meu coração É a flor, é a flor, é formatizada É a flor, é a flor, é formatizada Vou desfilar com minha flor Pela cidade, passou dos acordes dessa cirandada E colorir as ruas de lilás e branco Para a alegria da família matizada Vem ser o menino Vendo na menina É a ciranda mais amada do Brasil Que te convida pra dançar e ser feliz Com os melhores cirandeiros do país Só ela arrepia quando passa É a formatizada, amor Eita, ciranda retada Quando remeste, xinga e baila Não existe bailada igual A flor é a força desse festival Matizada, eu tô contigo e não abro as contrárias Cada uma no seu buraco Então vai gingando nesse ritmo Ciranda ou ciranda Com cupido, com estância e mãe venta Então vai gingando nesse embalo Ciranda ou ciranda Com o anelinho, com o norato e carão Então vai gingando nesse ritmo Ciranda ou ciranda Com cupido, com estância e mãe venta Então vai gingando nesse embalo Ciranda ou ciranda Com modelinho, honorato e carão, é tanto amor, é muita paixão, que não cabe no meu coração É tanto amor, é muita paixão, que não cabe no meu coração É flor, é flor, é flor martizada É flor, é flor, é flor martizada É flor, é flor martizada É flor, é flor martizada É flor, 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 é No papo que dá senzala, meu legado se firmava Colorindo a identidade, no chão da diversidade Que fez-se a língua brasileira, em pão, se temperou a mesa Beber leite de coco, mamãe a malagueta Cungus, acarubo, batapá, bambu, acarajé Veio a capoeira E com gada, jongo, frevo e maracatu Com riqueza e liberdade, com beleza e melodia O som da brasilidade Sou o caboclo do norte, meu santo é forte O ferreiro agita na batida Matizada O castigo de contrária, despachei na encruzilhada Já disse, meu santo é forte, ciranda é matizada Ciranda é matizada Leleleolala, remexe arrepia pra lá e pra cá Leleleolala, remexe arrepia pra lá e pra cá Alegria, luz e cores, são acordes do meu canto Matizada está na farra, com o brilho de uma raça Alegria, luz e cores, são acordes do meu canto Matizada está na farra, com o brilho de uma raça O reino dos orixás Tem lá força e proteção Ou com oxalá, xangô, oxacias, anjo, maré E é manjá, mãe, é manjá Matizada hoje faz festa Na influência africana Na cultura do país E deixou nossa Amazônia Com cara de Brasil, com cara de Brasil Na terra da tolerância, total miscigenação E orgulho nacional Da nova era o embrião De uma raça universal Não importa o mau tempo Sempre vai ter carnaval O samba, a feijoada, ciranda e boi bumbá O meu povo é harmoniada Alegria, luz e cores Sou o caboclo do norte, meu santo é forte O terreiro agita na batida Matizada O castigo de contrária Despachena e cruzilhada Já disse meu santo é forte Ciranda é matizada Ciranda é matizada Lelele, o la la Remeche a arrepia pra lá e pra cá Lead, lele, o la la Remeche a arrepia pra lá e pra cá Lei, lele, lele, o la la Remeche a arrepia Lele, lele, o la la Remeche a arrepia pra lá e pra cá Alegria, luz e cores São acordes do meu canto Matizado está na farra Com o brilho de uma raça Báfrica Macimaca, Macumba, Bullyinga Moleque Forró cycling Cama, Sácila, morena e Natica Bando calão pra vender São muitas as línguas, as danças, os cantos, os sons de rituais É rica mistura, o folclore é cultura, querendo os meus ancestrais A África tá no que eu falo, no Panto e no Yorubá Sou caboclo de sangue, negro ribeirinho, caboclo mateiro Sou manelinho e vou tomar minha cachaça Vou contar muitas histórias a você Vou chamar pela constância e cortejar Provar meu amor, mostrar minha paixão A ciranda do meu coração Chromatizada 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 Vou virar erê, passe canjere, entra na canjira convida a você Vem entrar na mecanoa Vem viajar no turno dessa canção Nos limites da imaginação Pelo Aruanda Pelos caminhos jaiê O arirê, o arirê, o arirê Nos leve a mais linda flor Pelo Aruanda Pelos caminhos jaiê O arirê, o arirê, o arirê Nos leve a mais linda flor São muitas as línguas, as danças, os cantos, sons, rituais É rica, mistura, o folclore, é cultura Que herdei dos meus ancestrais A África tá no que eu falo No Panto e no Yorubá Sou caboclo de sangue negro ribeirinho Caboclo matreiro Sou manelinho e vou tomar minha cachaça Vou contar muitas histórias a você Vou chamar pela constância e cortejar Provar meu amor, mostrar minha paixão A ciranda do meu coração 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 A convidar você Vem entrando na minha canoa Vem viajando toda essa canção Nos limites da imaginação Pelo Aruanda Ou pelos caminhos jaiê Ou arirê Ou arirê Ou arirê Nos leve a mais linda flor Pelo Aruanda Ou pelos caminhos jaiê Ou arirê Ou arirê Ou arirê Nos leve a mais linda flor Pelo Aruanda Ou pelos caminhos jaiê Ou arirê Ou arirê Ou arirê Nos leve a mais linda flor Pelo Aruanda Ou pelos caminhos jaiê Ou arirê Ou arirê Ou arirê Nos leve a mais linda flor Se inscreva no canal. 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 E aí 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 No parque do Engar, com a matizada Esse canto managá O meu canto vai ecoar É ciranderrota, é circo de amor Vem cirandear com os cirandeiros da flor Vem cirandear No parque do Engar, com a matizada Tambores e cantos da África, mãe Fazem pulsa forte o coração da Amazônia Doar celebrado no ventre da floresta Formatizada, é cultura, é raça É negra veste, tem primórdia, é pocais Primitivos tempos Oh, 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 oh Ao sol, a lua, a terra doem A ciranda primeira, no meu jeito, dancei Em negros cantos, pela sabão, nem doem No culto das marcaras Epaguelete, a incorporação dos espíritos É força ancestral Magia, enteçaria Ronda uma noite ilumarada Nossa matriz é negra africana África, o berço da humanidade Escreverei, lançarei numa nova história Na colinas da ciranda da verdade Nossa matriz é negra africana África, o berço da humanidade Escreverei, lançarei numa nova história Na colinas da ciranda da verdade Nesse canto manacá Vem cirandeia com cirandeia com cirandeiros da flor Vem cirandeia no parque do Engar Romantizada Esse canto manacá O meu canto vai ecoar É cirandeia roda, é circo de amor Vem cirandeia com cirandeiros da flor Vem cirandeia no parque do Engar Com a matizada A matizada A matizada A matizada Amém. Isso tudo aconteceu Nas terras da minha ciranda Milaz e branco meu coração Conduzi-me nos passos desta dança Mandelinho contou uma história Que o povo aqui cheio de glória Trouxe encantos a esse lugar Num tempero de mescacultura Mãe Benta, filha de Oxum Apertenceu até nosso sonhar Vou te mostrar o sabor O esquitote de Mãe Benta não alucina De meu tempero restou Afro-brasileiro, o tom que nos fascina Vou te mostrar o sabor O esquitote de Mãe Benta alucina De meu deseiro restou Afro-brasileiro, o tom que nos fascina Sob o céu, sob o sol, sob o chão Cresceu forte essa bela união De caro-brasileiro, o tom que nos fascina E dessa dança todo mundo vai provar O esquitote de Mãe Benta alucina Alucina Benta, filha de Oxum Com meu coração Conduzi nos passos desta dança Mandelinho contou uma história Que um povo aqui cheio de glória Trouxe encantos a esse lugar Um tempero de mescla cultura Mãe Benta, filha de Oxum Apertenceu até nosso sonhar Vou te mostrar o sabor Busque o doutor de Mãe Benta, alucina De meu tempero restou Afro-brasileiro, um tom que nos fascina Eu vou te mostrar o sabor Busque o doutor de Mãe Benta, alucina De meu tempero restou Afro-brasileiro, um tom que nos fascina Sob o céu, sob o sol, sob o chão Cresceu forte essa bela Um leão Ficaruru, imunupi, imatapá Acarajé, bolo de milho, abará Feijoada, provocada, mumbuzá E dessa dança, todo mundo vai provar Tem caruru, imunupi, imatapá Acarajé, bolo de milho, abará Feijoada, provocada, mumbuzá E dessa dança, todo mundo vai provar Que o seu desejamento visse �� o seu desejamento undo O seu desejamento visse De nossa vegana Brezão, o seu desejamento Amazônia Amazônia Música Toque um atabaque surdo e agogô Oufei os tambores Para o meu amor é a dança de roda que eu vou Que vou, que vou Uma lilás branco que chegou e arrepiou África, Brasil, Amazônia Uma explosão de fé Santos, negros ou São Benedito Negra e santas, aparecida A pé, a pé Cantam os orixás no terreiro É candomblé Honorato, pai, benzedor, vem anunciar O ponteão africano, o parque do enga Com as bênçãos de Oxalá e Iemanjá Suja Deus no sul para cirandear É o rito da bênção aos orixás Ou junto a chá da nação e jachá Ó rainha da beleza Já bebê na mão Que doa com cirandeiros É essa a canção Epá, epá, babá Epá, epá, meu pai é o xalá Rodofei, abá Odoiá, minha mãe é o manjá Ora, iei, iei, ô É festival, é o chumarreina Epá, epá, babá Epá, epá, meu pai é o xalá Rodofei, abá Odoiá, minha mãe é o manjá Ora, iei, iei, ô É festival, é o chumarreina Cirandeira Bela Do bailado e gingado Da beleza encantada Da essência de flor, da festa amatizada Cirandeira Bela Mas a nova flor de Manacá A lãbeza e o facinho do teu bailar Fizeram as cirandas rivais Se comparem o teu cirandear Cirandeira Bela Do bailado e gingado Da beleza encantada Da essência de flor, da festa amatizada Cirandeira Bela Essa nova flor de Manacá A lãbeza e o facinho do teu bailar Fizeram as cirandas rivais Se comparem o teu cirandear Música Nas vertes da cor do ouro Pura graça e sensualidade Nas doces águas cachoeiras Vem teu canto, tua dignidade Ela é a mais bela Mas quem é ela? Mas quem é ela? Eu sou a musa dessa arena Cirandeira Bela A lãbeza e sensualidade A lãbeza e sensualidade A lãbeza e sensualidade Vem anunciar Vem anunciar O poteão africano no parque É na mão E doa com os cirandeiros Essa canção É festival é a sua reina É festival é a sua reina Epa, 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 epa Cirandeira Bela, o bailar de xingado Da beleza encantada, da essência de flor da peça matizada Cirandeira Bela, és a nova flor de manacá A leveza e o facinho do teu bailar Disseram as cirandas rivais, se corrarem ao teu cirandear Cirandeira Bela, o bailar de xingado Da beleza encantada, da essência de flor da peça matizada Cirandeira Bela, és a nova flor de manacá A leveza e o facinho do teu bailar Disseram as cirandas rivais, se corrarem ao teu cirandear A leveza e o facinho do teu bailar A leveza e o facinho do teu bailar A leveza e o facinho do teu bailar A gente sai de vida do negro caboclo Que imprime os costumes, a cultura e a crença de um povo Um povo alegre e festeiro que te convida pra cirandear Ao sul do atabaquinho e do cavaquinho da ciranda Formatizada Retratando os mitos e raízes de origem africana Nas bonecas de pano de fibra e porcelana Um povo alegre e festeiro decantando a mãe africar Em versos e em prosa, no sangue, na alma, na fé e na raça Isso é Formatizada Baila menina cirandeira Baila, baila, eu quero ver Esse swing batizado Que me faz enlouquecer Baila menina cirandeira Baila, baila pra valer Celebrando esse orgulho de ser negro Que não se pode esquecer Baila menina cirandeira Baila, baila, eu quero ver Esse swing batizado Que me faz enlouquecer Baila menina cirandeira Baila, baila pra valer Celebrando esse orgulho de ser negro Que não se pode esquecer O artesano expressa a sua realidade Em cestarias, pinturas e escrituras com fidelidade Panelas de barro de cobre Máscara de mafio madeira Que invocam a força dos quatro elementos Da mãe natureza Máscaras que transformam o homem em espírito Protegindo a família matizada dos seus inimigos Usadas em rituais e funerais Capitando as forças vitais Magia usada na coletividade da família lilás Baila menina cirandeira Baila, 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 eu quero ver Esse swing batizado Que me faz enlouquecer Baila menina cirandeira Baila, baila pra valer Celebrando esse orgulho de ser negro Que não se pode esquecer Baila menina cirandeira Baila, baila, eu quero ver Esse swing batizado Que me faz enlouquecer Baila menina cirandeira Baila, baila pra valer Celebrando esse orgulho de ser negro Que não se pode esquecer Baila, menina cirandeira Baila, baila pra valer Esse sueno e matizado Que me faz enlouquecer Baila, menina cirandeira Baila, baila pra valer Celebrando esse orgulho de ser negro Que não se pode esquecer Baila, baila pra valer Dança de preto, ritmo, mestiço Batuque, fredo, candor Minha ciranda tem disso Minha ciranda tem disso Bumba, meu boi, carimbo, machixe Congada, afoxé Minha ciranda tem disso Minha ciranda tem disso Tem canto de mãe preta De mandelinho, moroto e mimenta Tem carão, caçador Tem jinguei, capoeira Tambor, choro, choro, choro e taché Tem baião, maracatu Zambê e lumbu Minha flor é lilás e branca Mas tem negra raiz Herança da mãe África Mas encanto de beleza rara Minha ciranda odara Envolve em teus sonhos Me faz feliz Envolve em teus sonhos Me faz feliz Tambores, eco na selva Bolso, rituais no ar É festa de boi-bumbá Matiz, rezo, canto ao dançar Num toque pra lá, dois pra cá Pai Francisco e mãe Cátirina Vão bailar É de samba, é ciranda, é boi-bumbá Não importa o ritmo, quer é brincar É de samba, é ciranda, é boi-bumbá Não importa o ritmo, quer é brincar É de samba É ciranda Não importa o ritmo, quer é brincar Oh, 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 oh Matizada Levanta e grita o som Ciranda Oh, 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 oh Matizada Ciranda Levanta e grita, eu sou ciranda Oh, 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 oh Matizada Ciranda A flor A flor A flor A flor A flor A flor Dança de preto, ritmo, mestiço, batuque, frebo, candor, vai E a ciranda tem disso, e a ciranda tem disso Pumba, meu boi, carimbó, maciça e cungada, apoché E a ciranda tem disso, e a ciranda tem disso Tem o canto de mãe preta, em mandelinho, moral, tem mãe benta Tem carão, caçador, flor, flor, beijo, em beca, toleira Tem porte, orixá, muito axé, tem vaião, maracatu, zambê e lundu Minha flor é lilás e branca, mas tem negra raiz Herança da mãe África Esse encontro de beleza rara, minha senhora, toda rara Me envolve em teus sonhos, me faz feliz Me envolve em teus sonhos, me faz feliz Pumbores e pôr na selva, ouço rituais no ar É festa de boi em bar Matizaz, o cantal dançar, um toque pra lá, dois pra cá Pai Francisco e mãe Cacerina vão bailar É de saber a ciranda, é boi bumba Não importa o ritmo, quer é brincar É de saber a ciranda, é boi bumba Não importa o ritmo, quer é brincar É boi bumba É de saber a ciranda, não importa o ritmo, quer é brincar Oh, 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 oh Matizaz, ciranda Oh, 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 oh Matizaz, levanta e grita Eu sou ciranda, oh, 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 matizada Ciranda de flor Ciranda de flor Já é agosto, ou ao contrário é festival Chegou a hora da verdade pra você Dê seus pulinhos, corra pra lá e pra cá Matizada ninguém pode segurar Dê seus pulinhos, corra pra lá e pra cá Mas fique em lute, veja se largo baixo o astral Não vem agora a missa caminhar Não há escuridão pra ocultar A luz da arte agarra da ciranda Que inventou ciranda em Manacá Uma andorinha só não faz verão Mas fez o teu reinado desabar Boa, boa andorinha Machista de andorinha Vem pra terra da ciranda Ver o brilho deslumbrante Que a nação lilás e branca Traz pro Parque do Engar Matizada é emoção É estrela cirandeira É magia brasileira Que sacode a multidão É magia brasileira Pra galera delirar É estrela cirandeira Só se grita eu quero ouvir você cantar E dali, dali, matizada Sou maluco por você E dali, dali, matizada Sou lilás até morrer E dali, dali, matizada Sou maluco por você E dali, dali, matizada Sou lilás até morrer Sou maluco por você Sou maluco por você E dali, dali, matizada Sou lilás até morrer Já é gosto No contrário é festival Chegou a hora da verdade Pra você Dê seus punhinhos Corra pra lá e pra cá Com a matizada Ninguém pode segurar Dê seus punhinhos Corra pra lá e pra cá Mas fique em lute Vê se larga o baixo astral Não venha agora me sacanear Não há escuridão pra ocultar A luz a arte agarra Na terra da ciranda Que inventou ciranda em Manacá Uma andorinha só não faz verão Mas fez o teu reinado desabar Boa, boa andorinha Magistã de andorinha Vem pra terra da ciranda Ver o brilho deslumbrante Ver o brilho deslumbrante Ver o brilho deslumbrante Que a nação lilás e branca Traz pro parque do enga A nação User Matizada e a emoção Até morrer E dali, dali matizada Sou uma louco por você E dali, dali matizada Sou um lilás até morrer Sou um maluco por você Sou um maluco por você E dali, dali matizada Sou um lilás até morrer Obrigado.